e fala galera tamo de volta aí vídeo eu tô mostrando para vocês aqui um jogo grátis FPS tá estilo arenas assim tipo tipo paladins tá ligado esse esse estilo de jogo assim sabe é mais de arena mesmo que é fechado assim eu não falo de escala personagem só esquina sua arma esse aqui não as armas tu pega pelo mapa nome do jogo é quake champions eu dei uma pesquisada por cima assim franquia quake assim ela é bem antiga mano o primeiro jogo saiu em 96 tá eu nem tinha nascido ainda os caras já fizeram o primeiro jogo aí teve quakey um dois três quatro e aí eu vi esse aqui em 2017 esse é mais tinha de graça tá bora achar uma pinha aqui e aí então galera eu moro aqui aqui o blog né já vem um carinho aqui o modo mata-mata aqui tá tipo assim a gente vai pegando as armas no chão a gente tem que matar os caras já foi um ali liderança perdida lá na frente e tem vários tipos de arma cara isso tem um monte detectado o jogo é bem alto tá ligado de casa do jogo é muito lá demora para matar um um pouquinho ó deixa o cara viu como cara demora deixa o cara bem tecado enquanto a gente atira com as armas a gente tem as skills também né eu acho que isso aqui é um mata-mata assim contra assim tá jogado antes era mata-mata em equipe e aí ó eu acho que eu matei o cara no naquela naquela lâmina ainda aqui não dá vai e a gente pega uma boa eu vou matar o cara ali mas armado é que tu começa com a panzinha ruim né ele vai pegando no chão já matou ó ó a gente eu não sei como eu personagem ó o cara simplesmente mortal é o cara imortal é Finalmente morreu mano, os cara não morre mano, tá louco Aí morreu, inimigo da morte ele, aí ó, vai me dar um hit só mano O jogo tem pouco play mano, dá pra ver que sobrou só os tryhard O inimigo tem a proteção Só os tryhard não Vingança, abacaxi Vingança, abacaxi, tipo é A gente vai trocando também vai, 3, 4, vai apertando o zumbro que troca de arma Toma Olha aí mano, mano, tu mata um cara, tu já morre Toma, tá muito perto de mim, cara, que esse? Não vou levar outra, aí já veio outro Aí já veio outra, só tem uma na boa, cara Se eu pegar uma na boa, tá aí ó Se eu pegar uma na boa, não é que mal Cara, eu não vou te amassar, velho Eu peguei aí, pai Tanque, é algo que é isso, que beleza Abacaxi, abacaxi, beleza, hein Tá bom então Vou dar outra arma lá, aí ó Essa minha de choque é boa Vamos lá, assim, a gente vai pegando vida no chão também Vida, colete, vai pegando no chão também Tudo é no chão, cara Negado Toquezinho, essa arma é boa Falta dois abates Matar outro lá, deve ter lá em cima também Alerta, um minuto Aí ó É louco, mano, esse cara é muito forte Falta um abate Vem cá, vem cá, meu cunhote Esse cara é meio frega, você matou ele, velho Pode ver Aí, acabou Vamos ter que achar outra partida Atenção de choque, vocês não clicam não, velho Tá, tomei em costas Vamos lá Pô, só tem caras antigas desse jogo Não tem um novato, cara O cara é muito tragar Aí, mata aquele caminho ali O quádruplo surgiu O inimigo tem o quádruplo Matei outro Já morri, classe Impressionante Toma, filhão Já pega a vida de novo, ó Recuperar a vida passando por cima Elite Pouca vida, só num dez aqui Tá louco Esse cara fica massa Esse cara aí, ó Cara lá, só um cargão Ah, agora tô com arma de espelho, rapaz Mas não, olha que não clica não Tô perdendo vida ainda, cara Uma Proteção a caminho Não é muito frenético Eu tenho um cara aqui, também A proteção surgiu Morre Aí, morreu É, morreu não, cara Isso é maluco Eu já viro aqui Nossa, o cara ficou verde, mano A alimentação desse cara também, ó Isso é louco Cara, é muito rápido, velho Ó, lá no poço E aí, tira do canhão O cara não morre O que é isso? Cara, você tem todo mundo Esse cara pode escavar o bagulho, né? Tom Ó, foi Morrei no lugar do cara, hein? Hum, não morreu, velho Que isso? Aí, a minha de choque é a melhor arma do jogo que eu quero ser Apara o meu kill lá, não, 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 não Eu matei o cara em mim Vingança Deixa eu matei que essa é a minha velha Tem medo do choque E eu tinha perdido pra direita Aí, ó Toma, vai que essa é a minha de brinquedo mesmo Excelente Toma, vai Nossa, cara Toma, esse peito é bom, né? O problema é achar pelo mapa, isso Mano, eu sempre precisava buscar mais rápido que o meu, velho Aí, ó 3x de 2, mata Feito Cara 2, cara 2 Fica com muita arma na mão, ó Puxa, minha maçã Vamos então Maldando Mais uma vez Foi Nossa Pra ficar, beleza Se eu pego uns caras pecado aqui Não, não 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 Ar... Ah Tome então Mas Bem, os caras dá muito dano Mas o Omkadian já serve Bom Agora sim A minha tá Dá pra rasgar os caras de longe Aqui já Muito 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 Pra cima dos caras Bora Que Deber Proteção a caminho ū Agora que isso não é o seguinte Point, tomei, nossa Ele foi um, cadê o resto, cadê o resto Desisto, esse jogo é o mais difícil que eu joguei Não dá, mano, só tem cara tryhard Foi o mais difícil que eu joguei Mais difícil que eu joguei, mano Tá aí, se quiser baixar e testar Quick Jump, beleza, rapaz Deixa o likezão aqui E vai ser um vídeo de Insurgence também E outros jogos que eu achei Deu uma procuradinha aí, beleza? Então, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!